A Mala no Palácio Mardokeu foi exaltado, andou até a cavalo, mas voltou pra porta A Mã quando morreu, assumiu Mardokeu, que estava ali na porta O segredo pra vencer é fiel permanecer e não sair da porta A porta é Jesus, não deixe sua cruz, a hora está chegando Quem te vê humilhado e às vezes desprezado, verá Deus te exaltando Sofrendo ou chorando, o crente é sempre assim, mas a fé não está morta Permaneça em mão orando, tua bênção está chegando, não saia da porta Abraão estava na fenda, o Senhor lhe apareceu, ele sentado à porta Eliseu profetizava, Suramita escutava e não saiu da porta Foi Jó que um dia disse, o meu Redentor vive e é isto que importa Jó temia a multidão e o desprezo dos irmãos, mas não saiu da porta A porta é Jesus, não deixe sua cruz, a hora está chegando Quem te vê humilhado e às vezes desprezado, verá Deus te exaltando Sofrendo ou chorando, o crente é sempre assim, mas a fé não está morta Permaneça em mão orando, tua bênção está chegando, não saia da porta Não tenho prata e nem ouro, disse Pedro para o coxo que estava ali na porta Levanta em nome do Senhor e o homem se levantou e entrou pela porta A porta é Jesus, não deixe sua cruz A hora está chegando, quem te vê humilhado e às vezes desprezado, verá Deus te exaltando Sofrendo ou chorando, o crente é sempre assim, mas a fé não está morta Permaneça em mão orando, tua bênção está chegando, não saia da porta Permaneça em mão orando, tua bênção está chegando, não saia da porta A hora está chegando, não saia da porta